E antes mesmo de falar, de entrar nesse assunto de neutralidade de rede que é muito importante para a Netflix, eu queria só dar um panorama sobre o nosso serviço que nós oferecemos e sobre as OTTs no geral e os benefícios que elas trazem a esse novo mercado tecnológico. Bom, a Netflix... não esqueci de passar a minha apresentação. A Netflix é um serviço de vídeo sobre demanda por assinatura. Nós temos 50 milhões de usuários em mais de 40 países e estamos no Brasil desde 2011. O conceito da Netflix é simples, é um preço, um valor fixo mensal, sem contratos, você cancela e reativa a conta quando você quiser. E a ideia realmente é dar o poder ao consumidor. Se o consumidor está cada vez mais consumindo conteúdo na internet e ele está querendo consumir esse conteúdo onde ele quiser, quando ele quiser, em qualquer dispositivo que ele quiser, a intenção da Netflix é isso, a estar disponível para atender ao desejo do consumidor, a demanda do consumidor. Em termos de conteúdo, nós temos um catálogo bem amplo, que inclui filmes de Hollywood, filmes de nicho, documentários, conteúdo infantil e séries de televisão. E nós também curtemos as nossas próprias séries originais, para quem é assinatura de Netflix conhece, o House of Cards e o Orange is the New Black, que tiveram um grande sucesso. Nós fomos a primeira plataforma online a ser indicada ao prêmio do Emmy, do Oscar e do Globo de Ouro. E vamos continuar inovando nessa área de conteúdo. Esse ano ainda vai lançar agora, em dezembro, o Marco Polo, que é o nosso novo seriado. E em 2015, vem muita novidade ainda em termos de conteúdo, inclusive o Narcos, que é um seriado que está sendo feito sobre o colabio de Pablo Escobar, e que é dirigido pelo José Padilha e estrelado por Wagner Moura. Então, realmente, somos muito focados na área do conteúdo também. Uma coisa que é bem bacana do nosso serviço, que acho que poucas pessoas discutem, é a questão do nosso algoritmo de recomendação. Nós desenvolvemos um algoritmo muito sofisticado, que, baseado no que você assiste, o que você começa a assistir, para de assistir, ou do que você recomenda, ou do que você busca, ou do que você, sei lá, dá cinco estrelas. Nós conseguimos descobrir conteúdo que talvez seja de interesse para você. E você, de repente, nunca pensou em assistir esse filme, esse documentário da Noruega, ou esse filme totalmente desconhecido, mas, baseado no seu histórico, a gente acha que é um conteúdo que seria de muito interesse para você, e você acaba de tudo conseguindo descobrir conteúdo incrível dessa maneira. Então, isso é uma parte muito bacana do nosso serviço. E uma parte muito importante também é a área de tecnologia. Acima de tudo, nós somos uma empresa de tecnologia, e não só por termos revolucionário o streaming, o consumo de vídeo audiovisual por streaming, mas também na maneira em que a gente entrega o nosso conteúdo ao operador e, por final, ao consumidor. Uma parte que muitas poucas pessoas conhecem do nosso serviço é o nosso próprio CDN, nosso próprio Content Delivery Network, que é o Open Connect. Reconhecendo que, realmente, o conteúdo audiovisual demanda muito da rede, nós procuramos maneiras de entregar o nosso conteúdo à operadora de uma maneira mais eficiente, e uma maneira que não adicione aos gastos, à demanda da operadora, da infraestrutura da rede. E nós fazemos isso através de duas maneiras. O Open Connect pode ser entregue como caches do nosso conteúdo diretamente dentro da operadora. Então, nós entramos em um acordo com a operadora para que ele guarde o nosso conteúdo dentro do seu próprio servidor, ou através de peering em pontos de troca de tráfego. E isso é tudo feito para que a operadora, no caso, não tenha que trazer o conteúdo de uma distância muito longa, que isso adiciona custo e acaba interferindo com a qualidade do serviço. Então, se no final a ideia é que o nosso usuário tenha melhor qualidade, o Netflix de melhor qualidade, em HD, o que seja, nós estamos sempre buscando maneiras em que a gente consiga entregar o nosso conteúdo de uma maneira mais eficiente à operadora, para que a operadora possa entregar ao consumidor o que o consumidor está demandando. Porque, na verdade, nós só somos uma demanda muito pesada na rede, porque o próprio consumidor está pedindo essa demanda da gente. E da operadora. Bom, eu vou falar também um pouquinho agora sobre os benefícios do serviço de OTT, não só da Netflix, mas do serviço de geral. Já falei do poder ao consumidor, que realmente, hoje em dia, a gente está cada vez mais certo da maneira que a gente quer conseguir conteúdo. Eu acho que todo mundo está reconhecendo isso, através dos serviços de OTT stand-alone como a Netflix, mas também através de serviços das próprias operadoras que oferecem o conteúdo on-demand. O consumidor está cada vez mais querendo consumir o conteúdo de uma maneira muito específica. E o mercado está atendendo a isso, que eu acho muito legal. Também quero falar um pouco da inovação, não só no setor de tecnologia, como o fato do streaming, da tecnologia de streaming, e o fato do Open Connect para a gente, para a Netflix, mas também na área de conteúdo. O OTT está criando um novo mercado de conteúdo que não existia antes. Em função do OTT, agora você tem conteúdo que talvez não teria um lugar na televisão, em métodos mais tradicionais de distribuição de conteúdo, e que encontra uma casa no ar agora na internet. E não só isso, a gente criou agora, por criar essa maneira de consumir conteúdo, que é o binge watching, que é você sentar e assistir uma temporada inteira de uma vez, você dá ao diretor, ao produtor, à pessoa que está contando a história, mais flexibilidade para contar essa história de uma maneira diferente. E também estamos criando uma audiência para conteúdo. Conteúdo que na televisão linear talvez estava em perigo de ser cancelado, porque não tinha uma audiência. Com o serviço de OTT, gerou uma audiência maior e conseguiu trazer mais pessoas para o serviço linear para salvar o conteúdo. Esse é um exemplo do Breaking Bad, que muitos de vocês devem conhecer, que estava à beira de ser cancelada após a segunda temporada, e que em função da Netflix, de todo mundo consumir conteúdo na Netflix, acabou gerando mais audiência para o programa no canal de televisão linear. Também é muito importante falar que os OTTs são essenciais para manter o conteúdo, para a distribuição e divulgação de conteúdo de cauda longa e conteúdo local. Tem muito conteúdo em função de não haver uma limitação de horas ou de capacidade em serviços de OTT, você consegue ter conteúdo que talvez não tenha lugar em outros métodos mais tradicionais de distribuição. O OTT também é um importante aliado na diminuição de pirataria, por ser um serviço que oferece um valor mais acessível ao usuário e um catálogo amplo de conteúdo. A gente consegue talvez convencer alguns que estavam na internet buscando conteúdo ilegal a usar o conteúdo de uma maneira mais legal. E por último, o que eu acho que é muito importante, os OTTs são um grande gerador de demanda de banda larga. Eu acho que não há dúvida que ninguém está pagando por 50 megas, uma velocidade de 50 megas ou de 100 megas ou de 500 megas para acessar e-mail. Então, eu acho que uma maneira que a gente ajuda as operadoras e que certamente as operadoras nos ajudam é em reconhecer que todo mundo tem que funcionar junto nesse ambiente tecnológico, que sem as OTTs realmente fica mais difícil cobrar por velocidades mais altas na internet. Bom, agora eu vou falar um pouco de neutralidade de rede e interconexão, que é um tema muito importante para a Netflix. nós sempre fomos uma grande força a favor da neutralidade de rede. Para a gente, o único motivo que a Netflix chegou a ser o que é hoje foi em função da neutralidade de rede. E a gente acredita que no final, a única pessoa que deve determinar quem ganha e perde na internet, quem é a próxima Netflix e quem não vai ser a próxima Netflix, deve ser o consumidor. Então, para a gente é importante que o usuário seja, e não no caso do operador ou quem quer que seja, mas que o usuário seja a pessoa que decida o conteúdo que ele quer assistir. Nos Estados Unidos, o que nós vimos, eu vou falar muito da experiência dos Estados Unidos, que realmente tem sido muito marcante para a gente e que eu acho que é muito pontual com tudo o que está acontecendo lá. Nós vimos que a neutralidade de rede, vista de uma maneira tradicional, que é essa neutralidade de rede da última milha, do momento que sai da operadora e vai até o consumidor, foi insuficiente. No caso, o que aconteceu foi isso. Antes mesmo da gente entrar na rede da operadora, de conseguir acesso à operadora, operadoras dos Estados Unidos diminuíram a capacidade do nosso acesso. E com isso, a qualidade do nosso conteúdo, até o usuário final, eu acho que vocês não estão vendo, mas tem uns palavrõezinhos saindo das casinhas que o consumidor ficou com raiva que não consegue acessar só a Netflix. Mas a qualidade do nosso serviço sofreu muito e o usuário não tinha como acessar a Netflix. Isso aconteceu com a Comcast, eu era usuária da Comcast na época, e realmente não tinha como assistir a Netflix em certos horários. e por conta da Comcast está limitando o nosso acesso à operadora deles no ponto de interconexão. Então, para a gente, para a Netflix, é importante ver essa questão da neutralidade de rede de uma maneira mais ampla, não só essa última milha. Se o usuário está pagando por 20 megas, não tem porquê ele não ter acesso a um conteúdo que pesa no máximo 5 megas para assistir. Então, para a gente, realmente, você tem que olhar a rede de uma maneira mais ampla e pensar nesse ponto de interconexão, que também não adianta nada você falar que apoia a neutralidade de rede nessa última milha, quando o próprio acesso à rede está sendo limitado. Então, de certa maneira, existe uma discriminação no conteúdo que está chegando ao usuário. E vou falar isso também, isso também tem sido muito importante para a gente na questão, com questões competitivas, das grandes fusões que estão acontecendo agora, como a Natália comentou também. Se a Comcast gera um problema antes e conseguir diminuir a capacidade e demandar um pagamento para que a gente acesse o pedágio, para que a gente acesse a rede deles, imagine agora uma mega empresa como a Comcast e a Time Warner. Fica cada vez mais difícil você competir em um mercado como esse e isso é um problema para o consumidor, que no final não vai ter escolha do conteúdo que ele quer assistir. Eu sei que meu tempo está acabando, então eu vou falar rápido agora também. Uma outra questão nossa, que é um pouco diferente de neutralidade de rede, mas relacionada à OTT no geral, é a necessidade de que a gente diferencie as OTTs com outras maneiras mais tradicionais de distribuição de conteúdo. A OTT nação da internet, ela é completamente diferente de outros serviços, que talvez existam no mercado hoje, e por isso ela precisa de um pouco de cuidado, para que a gente não limite a capacidade e o poder de inovação dos OTTs. Por não existir justamente certos problemas de limitação que existam com os serviços mais tradicionais, a gente tem que deixar realmente a OTT florescer na internet e para que ela alcance o seu poder máximo. A Netflix de amanhã só vai conseguir se tornar a Netflix de amanhã se ela tiver realmente uma internet livre e aberta e não tiver regulamentação que impeça seu crescimento. Bom, é isso. Meu tempo já acabou, então vou passar agora para o Joaldo. E muito obrigada. Aplausos Aplausos